E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos fazer dois exercícios muito importantes que já caíram na prova do Enem. Então, toma cuidado com a resolução e vem comigo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá aquele like que ajuda muito a gente a crescer e a educação se tornar mais pública a todos os alunos, beleza? Então, vamos lá. Filhão, aqui eu tenho um ciclo maior e eu tenho quatro ciclos tangentes menores. Eles têm o mesmo diâmetro ou o mesmo raio, beleza? Filhão, vamos imaginar que eu tenho aqui, olha, não é nem caio assim. Tenho quatro tubos dentro de um tubo maior. O raio do tubo menor é seis centímetros e ele quer saber quanto é o raio do tubo maior. Olha lá como é que tu vai fazer. Quando eu tiver ciclos tangenciando lembra logo de tentar ligar os raios pra ver que figura que vai formar e vai ficar mais fácil pra ti. Então, vamos lá. Filhão, se eu pegar esses círculos aqui, esses menores aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ligar eles. Quando eu ligar, ele vai formar aqui dentro uma figura conhecida pra gente. Então, ele vem aqui e liga. Olha lá o que se formou. Aqui dentro se formou um quadrado. Como é que eu sei que é um quadrado? Porque como o raio é seis, olha, vou tirar daqui, o raio é seis centímetros. Se o raio é seis, aqui mede seis, aqui mede seis, aqui mede seis, aqui mede seis, seis e seis. Beleza? Então, olha lá. Seis, 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 seis. Ainda tem aqui. Também é seis e aqui também é seis. Então, aqui dentro se formou um quadrado. De lado, doze. Doze, doze, doze e doze. Beleza? Então, essa é a primeira dica. Quando tem círculos tangentes, aí tu vai tentar ligar logo os teus centros pra ver que figura que vai formar. Tranquilo? Olha, a minha intenção é descobrir o raio do maior. Então, eu venho bem daqui, olha. Esse pontinho bem aqui. Lembra que o raio, ele pode ser ligado pra cá, pode ser ligado pra cá, pode ser ligado pra cá. E assim sucessivamente. Porque lembra que o raio, ele vale o centro até a extremidade. Como vai ficar mais fácil pra mim, então eu vou ligar bem daqui, olha. Esse ponto, até lá o final, olha. Essa é a dica. Passando aqui pelo vértice. Desse ponto pra cá, eu já sei que mede seis. Então, esse cara aqui é seis. Então, eu posso dizer que o meu raio maior, ele vai ser esse pedaço aqui, olha. Que eu não sei quem é. Posso chamar até de x. Então, o raio maior vai ser o x somado com o menor aqui, que vale o seis. Beleza? Olha lá, filha. Esse carinha bem aqui, olha. Desse ponto até esse, vamos imaginar se eu vou interligar desse ponto até aquele lado. Esse carinha, passando por esse ponto que eu sento até bem aqui, ele é a diagonal do quadrado. Se ele é a diagonal do quadrado, e eu quero saber só esse pedaço bem aqui, esse pedaço bem aqui corresponde à metade da diagonal. Beleza? Então, esse x bem aqui é a diagonal do quadrado dividido por dois. A diagonal do quadrado, você calcula assim, a diagonal de um quadrado é L raiz de dois. O que é o L? É o lado do quadrado. Se esse lado mede doze, então, significa que aqui o lado é doze. Olha, diagonal doze raiz de dois. Essa aqui é a diagonal toda. Só que eu quero só a metade. Olha, eu quero só aquele pedacinho lá. Então, o meu x, ele vai ser a metade desse cara. Doze dividido por dois vai dar seis raiz de dois. Olha aí, galera. Então, esse pedacinho bem aqui, ele mede seis raiz de dois. Então, finalizando a minha resposta, olha, a resposta vai ser o x, que é seis raiz de dois somado com seis. Na tua prova, a resposta está correta. Só que o elaborador da tua prova, ele não vai colocar assim, ele vai colocar o mais simplificado possível. Aqui que vai tirar o fator comum. Lembra que o seis, ele está sendo multiplicado por um aqui. Então, o raio vai ser igual, colocando seis em evidência, aqui vai ficar raiz de dois, e aqui vai ficar um. Essa aqui era a resposta lá da prova do Enem que caiu já. Beleza? Então, vai ficar seis, que multiplica raiz de dois mais um. Beleza? Filhão, olha a outra dica aqui. Tem um círculo maior, e dentro dele tem agora três círculos tangenciano. Mesmo esquema que tu vai fazer. Eu quero saber, novamente, o raio do maior. Aí, olha aqui o que eu faço. Pego os centros aqui, dos menores, e vou interligar. Ligo para cá, ligo para cá, e ligo para cá. Beleza? Agora, o raio já mede oito centímetros. Então, eu já sei que aqui é o oito, aqui é o oito, aqui é o oito, e aqui é o oito. Beleza? Também aqui é o oito, e aqui é o oito. Aqui dentro se formou um triângulo, um triângulo equilátero. Esse lado aqui é dezesseis, esse lado aqui é dezesseis, e esse lado aqui é dezesseis. Vamos lembrar o seguinte. Num triângulo equilátero, eu posso calcular a altura e eu posso calcular a área. Beleza? Vou colocar bem aqui embaixo, então. A altura é L raiz de três dividido por dois. A área é L ao quadrado raiz de três dividido por quatro. Entendeu? Como assim, professor? Para que eu vou usar isso daqui? Eu vou utilizar, para me responder a essa questão, esse triângulo equilátero bem aqui. Como eu quero o centro, novamente eu quero o centro, eu quero o raio do maior. Então, eu vou desse ponto à extremidade. Posso ligar para cá, posso ligar aqui para cima, posso ligar para o lado. Lembra que eu tinha a dica que eu te disse o seguinte. Sempre liga, tentando ligar com os vértices. Olha, por que com os vértices? Porque aqui para cima eu já sei que mede oito. Preciso descobrir somente esse pedaço aqui em que eu. Beleza? Então, o raio, de novo, eu vou chamar assim. Esse pedaço eu vou chamar de X e o outro pedaço eu vou chamar de oito. Então, o raio vai ser um X somado com oito. Beleza? Aí, como é que fica agora? Eu preciso descobrir essa distância ali aqui. Essa distância, galera, ela é dois terços da altura. Se para cima é dois terços, para cá, para baixo, é um terço. Só o que interessa para mim é esse pedacinho aqui que é o X. Então, eu posso calcular assim. O X ele é dois terços da altura. Olha, a altura é L raiz de três dividido por dois. Se eu simplificar logo esse dois com esse dois, eu já chego à conclusão que o meu X ele vai ser L raiz de três dividido por três. Beleza? Então, esse cara aqui é o valor do meu X. Como o raio mede 16, então, o X vai ser igual a 16 que multiplica a raiz de três dividido por três. Esse é o valor do meu X. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Agora, concluindo aqui, o meu raio ele vai ser igual o X 16 raiz de três sobre três somado com o oito que está bem aqui. Então, essa aqui seria a minha resposta lá na prova. Beleza? Então, as duas questões já caíram no Enem. Tranquilo? Então, toma cuidado. Pode aparecer novamente abordando um outro tópico para mim. Espero que tenha ajudado na explicação. Qualquer coisa, deixe um comentário para a gente e um like. Beleza? Tchau.